Pra você que gosta de medir o pinto, temos régua e estalo. Você bate e ele estala, olha que grande, dá pra você medir tudo. Oferta imperdível! Pra você que tá com sede, vai continuar com sede, porque o recorrente acabou. E pra você que gosta de dar lincuda, que chute! Você dá uma lincuda, gol! Gol! A fome acabou, chegou um novo garfo das organizações da baixada. E pra ele também queijo! Se você quiser mexer no cabelo, até que isso, um controlinho pra carro. Não precisa de carro, só um controlinho, você taca no tabio, sede e vai andando. E pra você que quer comprar isso, você quer a medir a filha de brinde. Que brinde! É! 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 É!